O final de O Enigma de Outro Mundo é uma das cenas mais discutidas da ficção científica, por causa da ambiguidade sobre quem é ou quem não é a coisa. Recentemente, a gente fez um vídeo explorando as teorias de quem pode ou pode não ser o alienígena no final do filme, mas nos comentários desse vídeo, alguns inscritos me falaram de uma teoria que é bem interessante. E se McCready for a coisa? Enganando não somente seus companheiros, mas também todos os espectadores que tem nele a âncora do protagonismo. Aqui é o Matheus, e esse é o Central Pandora, e hoje a gente vai analisar a possibilidade de McCready ser o alienígena no final da obra de John Carpenter. E antes da gente explorar essa teoria, vale lembrar que o Central Pandora é o lugar certo para quem adora ficção científica, por isso não deixe de se inscrever e de ativar as notificações para continuar recebendo o entretenimento de todas as galáxias. E um aviso importante para essa teoria que eu vou analisar, eu não vou levar em consideração nem os quadrinhos e nem o jogo de Playstation 2, eu vou buscar ali apenas informações e pistas no filme original. The Thing tem como protagonista todos os membros da equipe do Posto Avançado 31, mas McCready é com certeza o mais próximo do personagem principal, e isso vai por causa da estrutura da maioria dos filmes, que nos torna condicionados a confiar nele como o herói da trama. Mas e se ele está traindo o seu grupo, e mais importante, traindo os espectadores? Para tentar entender melhor essa possibilidade, vamos começar analisando a cena final e mais emblemática da obra. Vamos considerar que McCready não está rindo aqui porque conseguiu ter a certeza certeza de que Childs é um alienígena, mas sim porque ele conseguiu infectar o último humano, já que a transmissão pode ser realizada através de itens compartilhados, com uma única célula conseguindo tomar todo o corpo. Um dos momentos que mais podem incriminar McCready é a sua conversa com Fuchs, que acontece lá por meio do filme, assim que o personagem faz uma descoberta importante. Manter essa informação em segredo é fundamental para o alienígena conseguir assimilar todos os outros membros do Posto Avançado 31. E Fuchs conta isso apenas para McCready, e alguns minutos depois de ele revelar essa informação. McCready era o que estava mais perto de Fuchs nesse momento, e vale lembrar que esse personagem morre misteriosamente queimado após encontrar uma das roupas do piloto destruída. Sem contar que McCready é o primeiro a notar a falta de Fuchs e a explicar o que aconteceu com a luz. E a primeira coisa que ele faz após explicar o que supostamente aconteceu com Fuchs é separar o grupo de busca, indo sozinho com Naws para sua cabana. Naws também encontra roupas rasgadas na cabana de McCready, o que o piloto posteriormente explica. Mas todos esses elementos estão sendo explicados por um narrador não confiável. Ninguém estava com McCready durante a morte de Fuchs, nem mesmo o espectador sabe aonde ele estava durante esses momentos. Mas isso levanta uma questão. Se McCready é a Coisa, primeiro, por que que ele desenvolveu e insistiu que todo mundo fizesse o exame de sangue? E segundo, por que que ele explodiu todo o acampamento incluindo o único veículo que ele poderia utilizar para chegar a um lugar povoado? Bem, essas duas respostas podem estar ligadas com o instinto de sobrevivência da Coisa. A Coisa sabe que ela não pode simplesmente tentar assimilar todo mundo na força. Ela tentou isso na base norueguesa e não deu certo. Então ela sabe que precisa conquistar a confiança de todo mundo. Qual a melhor forma de fazer isso, se não propor um exame para identificar o impostor e forjar o resultado? Claro, McCready passou no teste de sangue. Mas e se o sangue não for dele? Basta lembrarmos que ninguém sabe quem sabotou as bolsas de sangue. O Windows é quem tá com a chave, mas ele derruba elas logo depois de testemunhar a assimilação de Bennings. Qualquer um pode ter usado esse descuido para sabotar o sangue, incluindo o nosso protagonista. E usando o sangue de outra pessoa, ele poderia fazer questão de ser um dos primeiros a realizar o teste, conquistando a confiança dos outros sobreviventes. Então só falta essa teoria nos dar uma explicação do porquê o McCready Coisa teria explodido todo o acampamento, ao invés de se aliar ao Blair Coisa e conseguir fugir para um lugar povoado. Segundo a teoria, isso estaria ligado com o fato de que cada coisa se protege de forma independente, pensando na sua sobrevivência em primeiro lugar e nunca no coletivo. Sendo assim, McCready Coisa descobre que o Blair Coisa conseguiu construir uma aeronave, mas apenas para um tripulante. Ele sabe que não vai conseguir sair de lá caso o Blair Coisa consiga ter sucesso. A solução então é destruir todo o acampamento. Isso não só acabaria com o plano de Blair, como também acabaria com a resistência dos outros humanos e provavelmente faria que uma equipe de resgate fosse enviada, garantindo no fim de tudo a sua sobrevivência para assimilar todo o resto do mundo. E então temos a cena final, quando ele usa um gole de uísque para vencer o seu jogo. E se isso lhe parece familiar, é porque o piloto do posto avançado já tinha feito algo parecido no decorrer do filme. Quando tudo está perdido no xadrez, ele usa o uísque para destruir o computador, vencendo o seu adversário. Uma estratégia que talvez a sua versão assimilada tivesse carregado consigo e usado para vencer os humanos. Depois de ter descoberto essa teoria, eu voltei e reassisti o filme para tentar coletar ali algumas evidências e eu acabei encontrando muito mais do que eu achei que encontraria. Pode parecer uma teoria que faz bastante sentido para algumas pessoas, pode parecer um pouco maluca demais para outras. Mas é uma forma muito interessante de revisitar um dos maiores clássicos da ficção científica. Particularmente eu acho que Childs é a coisa no final do filme, por causa daquela teoria que a gente explicou no primeiro vídeo. Ou então, a possibilidade de que nenhum dos dois é um alienígena, como é explorado no jogo de Playstation 2, o que torna o final um pouco mais trágico, mas talvez até um pouco mais brilhante. Essas teorias acrescentam mais possibilidades para um filme que já vem sendo interpretado há quase quatro décadas, provando que o Enigma de Outro Mundo consegue até hoje ser um filme impactante e muito atual. E muito obrigado pela sua presença em mais um vídeo em que a gente tenta descobrir os enigmas de O Enigma de Outro Mundo. Esse foi o Central Pandora, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.